Um disse que não falou, o outro disse que não ouviu o que esse teria falado, o outro ainda disse que os dois garantiram que ninguém falou o que a jornalista garantiu que foi falado. Quem falou? Quem deixou de falar? Vem saravá para a gente entender esse embrólio? Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá Jogo de Damas, não deixe de assinar nosso canal, não deixe de contribuir, divulgando, ampliando, trazendo gente, enfim, e quem puder fazer o Pix, nossa, super bem-vindo, o Pix é 129.307.188.97, quem puder contribuir será super bem-vindo, a gente conta com vocês. Hoje era para ter o Cesta Básica, o Cesta Básica está suspenso, ele volta em breve, vai voltar mais caprichadinho. De qualquer forma, fiz esse saravazinho para comentar essa confusão, esse embrólio todo de que um disse, o outro disse que não disse, que não ouviu, mas alguém ouviu e que alguém publicou, que disse que ouviu, mas que o outro não falou, confusão desenfreada. Obviamente, esse governo, para quem ainda não entendeu, ele é feito desse tipo de bravatas, ele é feito de criar tensão, criar medo, uma vez que o jogo está perdido para eles. As pesquisas apontam que o pior inimigo deles está liderando as pesquisas, que seria o Lula, que, enfim, o apoiado por eles está despencando nas pesquisas e que também a terceira via permanece inviável. Não tem nenhuma chance, até agora, de disparar correndo pelo meio. Enfim, diante de tudo isso, sem ferramentas constitucionais para fazer alguma coisa, o general disse que falou, mas que não falou, soltou até uma nota dizendo que não falou. A nota é muito mal feita, muito mal escrita, não convence nem a tia Cotinha, enfim, uma bagunça, que é o que eles sabem fazer, né? É para virar o jogo, já que eles não têm ferramentas, eles causam um pânico, eles causam um horror. Hoje, ontem, acordou todo mundo empanicado porque, ah, não vai haver eleição em 22, será que vai os generais, ah, porque as forças armadas... Gente, é óbvio que eles estão fazendo isso para criar o pânico e desmobilizar. E aí abrir caminho para o desfile da terceira via. Inclusive, é bom que se pinte um general malzinho, porque daí vai aparecer, pode escrever isso, um general bonzinho, que vai vir com a pinta democrática, dizendo que não, que vai sim, vai ter a terceira via, e ele vai ser a terceira via, obviamente, com os ares democráticos, com o apoio, enfim, do centrão, com o apoio da direita, com o apoio, enfim, dos arrependidos, mas peronomúcio. É bom que a gente fique atento, é um jogo muito sujo, muito escroto, principalmente no momento de pandemia, as pessoas preocupadas com a sua saúde para se soltar esses flashes de notícias. Me estranha muito a gente repercutir muito isso, porque a intenção é essa mesmo, soltar uma bomba, colocar o bode na sala e criar o pânico, e aí isso facilita a entrada do salvador da pátria, o bonzinho que vai acalmar as tensões entre o militar mauzinho e a esquerda comunista que come criancinhas. gente, não existe mágica, a gente precisa acreditar na gente e parar de repercutir essas bravatas da extrema direita que está numa situação muito ruim, desacreditada, as próprias forças armadas, ou elas vêm a público pedir desculpas, ou elas vêm se posicionar de forma civilizada, eu diria, mostrar que o seu papel é de fazer valer a Constituição, ou a gente vai viver de acordo com essas tensões causadas por essas bravatas. é hora da gente acreditar na nossa luta, amanhã é 29 de julho, 24 de julho, amanhã tem fora Bolsonaro, tem fora Bolsonaro no mundo inteiro, vários países vão fazer o fora Bolsonaro, o Brasil também, rua cheia, máscara, face child, álcool gel, nada de comemorar com cervejinha depois, cada um para sua casa, distanciamento, mas é rua, é o que o povo, é onde o povo faz a diferença, é na rua. Saravá todo dia, saravá todo mundo, todo mundo que puder se manifeste amanhã, no 24 de julho, nós aqui estamos apoiando indiscriminadamente o fora Bolsonaro. Saravá, até segunda-feira. Saravá, até segunda-feira. Fique em casa É presente, é passado, é futuro, no céu estrelado, a noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.